Bom dia para você curtir o Leme Rio de Janeiro, que curte também o Facebook do bairro do Leme Rio de Janeiro. A gente está aqui, gente, na favela Hub, aqui em Ipanema. É uma iniciativa muito bacana, é um braço do Viva Rio, que visa empreender e visa também dar uma decolagem naquelas pessoas que estão precisando de um negócio próprio, estão precisando de uma orientação, que têm um talento e não sabem como colocar esse talento em prática. A gente está aqui falando com o... Edu. Edu, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você é um dos coordenadores aqui desse projeto, explica para a gente, a gente já viu pela televisão, por isso nós viemos aqui hoje, mas que projeto fantástico que é esse, é o favela Hub. O favela Hub veio com missão de unir os negócios dos empreendedores de comunidade com os empreendedores do asfalto, assim a gente chama, que causam algum impacto social. A ideia é que a gente acelere e incube esses negócios de comunidade, transforme ele num negócio de sucesso, somando com um conhecimento que muitas das vezes não chega aqui na comunidade e que para em alguma escola ou algum tipo de curso lá embaixo no asfalto. Na prática, como funciona? Digamos assim, eu sou uma empreendedora, eu tenho um projeto pequeno na minha casa, digamos assim, eu faço quentinhas. E eu quero dar um upgrade nesse trabalho. Eu venho aqui, procuro vocês e o que acontece a partir de então? Aqui a gente tem uma incubadora aceleradora, chama Belia, é uma parceira. Ela faz uma análise, uma série de perguntas, vai analisando o seu negócio e vê quais são os pontos fracos e pontos fortes e vai montando um mapeamento através desse design, um design thinking e vai encontrando a melhor solução para você montar o seu negócio de sucesso. Então, aqui eu tenho acesso a um projeto de negócios. Exatamente. Que vai dizer os pontos fracos, os pontos do meu negócio, vai me dar orientação toda o que eu preciso para captar patrocínio e para decolar em termos de empreendedorismo. Exatamente. Através dessa série de perguntas, esse questionamento e mapeamento do seu negócio, a gente vai te direcionando e vai dizendo para onde você deve seguir até o seu negócio decolar. Há quanto tempo existe aqui o Favela Hub? O Favela Hub inaugurou basicamente quatro meses, mas a gente está há um pouco mais de um ano fazendo esse planejamento de como atingir, como impactar a comunidade diretamente. Dentro desses quatro meses de efetivo funcionamento, quantos projetos já saíram daqui e qual que você acha que é o mais bacana que aconteceu nesse tempo? Nós temos agora dez residentes que são de comunidades e que causam impacto diretamente na sociedade. Nós estamos com dois projetos, que é a própria Abelha e o Favelar, que é um grupo de arquitetos engenheiros que trabalham para impactar as casas de comunidade, para melhorar o tipo de construção, trazer acessibilidade, enfim, esses são os nossos cases de sucesso. Aqui dentro a gente também tem um Makerspace, uma espécie de Fab Lab, que é para a pessoa de comunidade que ainda não tem o projeto totalmente elaborado, ele ficar testando dentro desse Makerspace até que o seu projeto fica mais consistente e aí ele passa para a incubação e a aceleração. Um laboratório, né? Um laboratório. Você não... Praticamente seus riscos de perda, assim, econômica é zero, que você vai estar contando com a assessoria de vocês, um espaço para testar o produto e o serviço, né? Exatamente. E aí se der certo ele coloca no mercado. Exatamente. Agora, aqui no Favela Hub, eu preciso necessariamente morar aqui na comunidade de Ipanema ou ser moradora de uma comunidade do Rio de Janeiro para trazer o meu projeto para cá ou não? Não, você pode... Independente de onde você mora, o seu projeto tem que causar algum impacto social. Se você é morador de comunidade ou morador do asfalto, você tem uma diferença dos valores que colaboram aqui com o espaço. Se você é morador de comunidade, você começa pagando R$120 e se você é morador do asfalto, você começa pagando R$300. E se você tem direito a vários acessos, a gente tem copa, a gente tem impressora livre, tem acesso à internet de alta velocidade, a gente tem um espaço numa nuvem que é para você guardar os seus arquivos, a gente tem uns armários para você guardar as suas coisas aqui, a gente tem duas salas de reuniões e tem um espaço para você fazer projeção para até 15 pessoas. Além de poder utilizar o maker space, usar esse loudzinho aqui para fazer algum tipo de encontro, enfim, o espaço é totalmente livre. E por tudo que você falou que o Favela Hub faz, esse valor, na verdade, é só para manutenção do espaço, né? Porque como nós somos uma organização social, nós não podemos gerar nenhum tipo de lucro, então todo esse dinheiro que entra, ele é revertido para o espaço. Agora, além dessa assessoria que vocês dão, de plano de negócios, né? De mercado mesmo, ainda tem oficinas aqui dentro. É, nós temos uma série de workshops, nós temos uma agenda mensal com uma série de workshops que vai desde empreendedorismo, como iniciar seu negócio, como montar um plano de negócios, até novos tipos de tecnologias que acontecem dentro do espaço maker. E essa agenda, ela é disponível no Facebook também, online, no site? Ela está disponível no Facebook do Favela Hub e também do Estação Futuro, que é o nome do nosso maker space aqui dentro. Legal. E quais são, assim, a gente já está chegando no final do ano, né? 2019 está chegando aí, já saiu uma notícia na Globo, nas mídias, dizendo que quem mora em comunidades carentes tem uma visão mais de crescimento, de fazer, de realizar e deseja isso, né? E quais são as metas para o Favela Hub agora, nesse último semestre de 2018? É, a gente tem algumas metas e uma delas é levantar o primeiro programador blockchain saindo dessa comunidade até dezembro. Traduz para a gente o que é isso. É, blockchain é uma nova linguagem de programação que está vindo agora. Então, a gente iniciou uma série de workshops voltados para a iniciação de programação. Então, a gente tem umas turmas e o pessoal já passando de lógica para HTML, que é a programação para web. Um grupo já indo para a programação de Java. E aí, o nosso objetivo é levantar alguns programadores de blockchain até dezembro. Bacana. Que é o mais importante agora. A tecnologia está crescendo e vindo com força total, né? Exatamente. Se a gente não tem os empregos físicos, os empregos virtuais estão crescendo bastante, né? Exatamente. Olha, a gente queria te agradecer. Muito bacana. A iniciativa é maravilhosa, né? E, puxa, vida longa ao projeto de vocês. E queria que você convidasse aqui aquela pessoa que está assistindo agora, que tem uma ideia de crescimento, mas que tem medo. O medo não pode ser uma barreira, né? Convida para dar um pulinho aqui no Favela Hub, aqui em Ipanema. É, se você tem algum tipo de ideia exponencial, assim que a gente chama, ou tem alguma ideia que pode se transformar num negócio, vem visitar o nosso espaço aqui, Favela Hub, que fica na Alberto de Campos, número 12, em Ipanema. É, no primeiro andar. Você subindo o elevador, ele já te deixa no hall de entrada de frente para o Favela Hub. Vem conhecer aqui o nosso Makerspace. Se você não tem nenhum tipo de ferramenta, a gente tem uma série de ferramentas. Desde impressora 3D, nós temos uma marcenaria, essa é a ralheria ali dentro, computadores voltados para a programação. Aqui fora a gente tem aceleração, incubação e todo apoio para o seu negócio, para o seu projeto virar um negócio de sucesso. E o funcionamento qual é? De segunda a sexta, de 9 da manhã, às 19 horas. Perfeito. Olha, muito obrigada, tá? Obrigado. Obrigado.